Olá, táxis alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu conto para vocês o que chega nesse mês no catálogo da Amazon Prime Video. E as conto para vocês o que chega nesse mês no catálogo da Amazon Prime Video. Eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. E eu também peço uma ajuda de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guiadefinitivodetudo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. 1º de outubro chega Chicago Med, 1ª a 4ª temporada. Acompanhe o dia a dia do hospital mais explosivo da cidade, Gaffney Chicago Medical Center e a corajosa equipe de médicos que trabalham salvando vidas. Eles vão lidar com novos casos únicos inspirados por eventos atuais, lidando com relacionamentos ardentes no caos da sala de emergência. 2º de Rental. Dois casais alugam uma casa à beira-mar para o final de semana, mas ficam desconfiados de que o anfitrião da casa aparentemente perfeita passa a estar espionando eles. Em pouco tempo, o que deveria ter sido uma viagem comemorativa se transforma em algo muito mais sinistro, à medida que segredos bem guardados são expostos e os quatro velhos amigos se veem sob uma nova perspectiva. Na fábrica. Sheila é recém-divorciada da mãe de Vince. Durante as promoções do inverno de uma loja, ela decide comprar um vestido muito lindo que lhe chamou a atenção. Porém, depois de algum tempo, percebe que o vestido está amaldiçoado, causando medo e terror para qualquer um que cruza o caminho dele. 2º de Outubro estreia Savage vs Fenty Show Vol. 2. Como continuação do inovador evento do ano novo, o Savage X Fenty Show desse ano está subindo nível, trazendo um desfile de moda único que celebra a nova coleção de outono de 2020 da Rihanna, ícone mundial da música e da moda. A extraordinária experiência fashion apresenta uma combinação de modelos, atores e dançarinos vestindo os estilos mais atuais, com apresentações especiais de alguns dos grandes nomes da música. All or Nothing, Tottenham Hotspur, temporada 1. Conheça os bastidores do Tottenham Hospital Football Club, durante uma das temporadas mais marcantes de sua história. O presidente Daniel Levy tomou a decisão, no meio da temporada, de demitir o gerente Maurício Pochettino e contratar José Mourinho. Jogadores como D.O.L., Young-Win Song e Harry Kane lutam para colocar o clube entre a elite dos clubes da Europa contra o pano de fundo da crise global do coronavírus. Sem escadas. Durante um voo de Nova Iorque a Londres, o agente Bill Marks recebe mensagens dizendo que um passageiro será morto a cada 20 minutos, se 150 milhões de dólares não forem depositados em uma conta. Após o passageiro aparecer morto, ele começa a investigação para descobrir quem é o assassino que está no avião. 6 de outubro estreia Black Box. Um pai solteiro passa por um agonizante tratamento experimental que o faz questionar quem ele realmente é. O filme é dirigido por Emmanuel Jose Kofor Jr. e o elenco traz Mamoudou, Etty, Felicia Rashad, Amanda Christine, Tosin, Morohofula, Charmaine Bingwa e Troy James. Delay. Quando sua filha adolescente confessa ter matado impossivelmente sua melhor amiga, dois pais desesperados tentam acobertar um crime horrível, levando-os a uma complicada teia de mentiras e enganos. Delay é escrito e dirigido por Vina Sud estelado por Marelli Enos, Peter Sarsgaard e Joey King. 8 de outubro chega O Primeiro Homem. O filme retrata a jornada histórica do astronauta norte-americano Neil Armstrong para se tornar o primeiro homem a andar na Lua. Um olhar sobre a vida do astronauta e além da missão espacial realizada em 1969. Halt. Em uma noite de Halloween de Illinois, Estados Unidos, um grupo de amigos encontra uma casa mal-assombrada que promete se alimentar dos medos mais sombrios. Porém, à noite ela se torna mais perigosa à medida que eles percebem que alguns pesadelos podem se tornar reais. O filme é escrito e dirigido por Scott Beck e Brian Woods, roteiristas de Um Lugar Silencioso. The Twilight Zone temporada 2 Comandada por Jordan Peele e Simon Kinberg, a série antológica explora o universo da ficção científica, transportando os espectadores a uma nova dimensão visual e espiritual. A versão original de Twilight Zone, criada por Rod Serling, estreou em outubro de 1959 e ficou no ar até 1964. A série se tornou um grande sucesso mundial ao explorar a condição humana e a cultura da época. A produção que abriu caminho para tantas outras de ficção científica deixou sua marca ao abordar esperança, desespero, orgulho e preconceito de forma metafórica. 9 de outubro estreia Neruda No final da década de 1940, um inspetor, sobre ordens do presidente do Chile, persegue o ex-embaixador e poeta chileno ganhador do Nobel Pablo Neruda por fazer parte do Partido Comunista. O poeta resolve fugir do país com sua esposa Dílvia, porém eles precisam desviar da fronteira e se esconderem para não serem pegos pelos policiais do presidente. Uma mulher fantástica Marina é uma garçonete transexual que vive boa parte dos seus dias buscando seu sustento. Seu verdadeiro sonho é ser uma cantora de sucesso e para isso canta durante a noite em diversos clubes da sua cidade. Porém após a inesperada morte de Orlando, seu namorado e maior companheiro, sua vida muda completamente tendo que lidar com o preconceito de seus familiares. 3 de outubro chega Evil Eye Um romance aparentemente perfeito se transforma em pesadelo quando uma mãe se convence de que o novo namorado de sua filha tem uma ligação sobria com seu próprio passado. Evil Eye tem direção de Elan Dasani e Rajef Dasani e seu elenco conta com Sarita Choudhury, Sumita Mani, Omar Mascate e Bernard White. Nocturne Pelos corredores de uma academia de artes de elite, uma estudante de música tímida começa a ofuscar sua irmã gêmea mais talentosa e extrovertida quando descobre um caderno misterioso pertencente a um colega de classe recentemente falecido. Nocturne é escrito e dirigido por Zul Quirk e seu elenco é composto por Sidney Swinney, Madson, Eisenman, Jax Coleman e Ivan Shaw. 20 de outubro estreia Infiltrado na Clã Com base em fatos reais, Ron Stirlworth, um policial afro-americano do Colorado consegue se infiltrar na filial local da Ku Klux Klan com a ajuda de um judeu que acaba se tornando seu líder. 23 de outubro estreia Pen and Dreadful City of Angels temporada 1 Spin-off de Pen and Dreadful, a série retrata a história de Los Angeles dos anos de 1930 em volta pelo folclore mexicano com seus elementos sobrenaturais e eventos ocultos pela tensão social e pelos dilemas morais. 30 de outubro chega a Utopia, primeira temporada Utopia é um thriller de conspiração distorcida com oito episódios sobre salvar o mundo enquanto tenta encontrar seu lugar nele. Inspirada na série britânica de mesmo nome, a nova série original Amazon é criada pela premiada autora, best-seller e roteirista Guilherme Flynn, também produtora executiva e showrunner da série. Utopia concentra-se em um grupo de fãs de quadrinhos que se conhecem online e se une pela obsessão comum em um quadrinho aparentemente fictício chamado Utopia. Juntos, Beck, Ian, Samantha, Wilson e Grant descobrem significados ocultos nas páginas de Utopia, prevendo ameaças à humanidade. Eles percebem que não se trata de uma conspiração, são perigos muito reais que agora ganham vida em seu mundo. Arriscada Aventura coloca o grupo frente a frente com a famosa personagem central dos quadrinhos Jessica Hyde, que se junta a eles em uma missão de salvar o mundo enquanto guarda seus próprios segredos. Truthseekers, primeira temporada Truthseekers é uma série de comédias sobre uma equipe de investigadores paranormais que trabalha meio período e que busca aparições de fantasmas em todo o Reino Unido, compartilhando suas aventuras em um canal online para todos assistirem. No entanto, enquanto eles vigiam igrejas assombradas, abrigos subterrâneos e hospitais abandonados, com sua variedade de aparelhos caseiros de detecção de fantasmas, suas experiências sobrenaturais se tornam mais frequentes, mais aterrorizantes e até mortais. À medida que começam a descobrir uma conspiração que poderia trazer o Armageddon para toda a raça humana. E teatro alienígenas, essas foram as estreias do mês de setembro no catálogo da Amazon Prime Video. Aproveita e comenta aqui o que vocês mais gostaram do que vai chegar nesse mês do catálogo da Amazon Prime Video. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações. E não esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.